Iniciando a entrevista coletiva com Carlos, novo reforço da equipe do Botafogo para a sequência da temporada. Carlos, a primeira pergunta, depois de ter sido revelado pelo Atlético, você ficou fora dos grandes centros do futebol. Você ficou surpreso ao receber a proposta do Botafogo neste momento? E como você ficou ao acertar um contrato de um ano e meio com o clube para jogar grandes competições? Primeiramente, fico muito feliz e honrado pela oportunidade de estar representando uma equipe tão grande. Com a questão de fora dos centros, com certeza eu fiquei um pouco, mas eu trabalhei a vida inteira para chegar nesse momento, nessa oportunidade. Creio eu que vou fazer um grande campeonato, uma grande competição e vou cumprir bem esse tempo de contrato para prorrogar e, quem sabe, um dia ainda ser vendido. A segunda pergunta para você, Carlos. Você vai jogar pela primeira vez uma Série B de Brasileiro e uma Copa do Brasil. Essa situação te assusta? Dá um certo frio na barriga? Ou você se sente preparado para buscar um lugar no time titular e encarar essas competições que você ainda não disputou? Sim, sempre preparado para buscar a minha oportunidade, a minha vaga no time titular, respeitando cada um dos atletas e tudo mais. É equipe de uma qualidade gigantesca, nem preciso de falar, citar os nomes aqui, mas estou extremamente preparado, estou trabalhando forte o tempo todo, a vida toda, buscando essa oportunidade. Não sinto essa pressão que falam no futebol porque vim de uma base grande e espero manter e continuar esse trabalho que tem feito desde lá para gerar grandes frutos agora. A próxima pergunta, Carlos. Você tem rodagem no futebol mineiro e em São Paulo passou pela Penapolência. Atualmente estava no Serra Branca. Como você acredita que vai ser a diferença de nível para as disputas de Série B e Copa do Brasil? Isso me deu uma grande vantagem por estar sempre jogando, mesmo que sejam divisões inferiores, mas eu estava sempre jogando, estava sempre nos jogos, buscando minha minutagem e consegui. E com isso, com todos os jogos, fazendo o bem feito, chegando nos campeonatos, e com isso chego aqui e chego muito bem preparado. Próxima pergunta, Carlos. Você, apesar de jovem, já passou por cinco equipes de três estados, agora no Botafogo. Vê a oportunidade de mostrar seu futebol e em que posição do meio campo você prefere atuar? Com certeza. Como eu falo com a minha família, como eu falo com meus pais, é a oportunidade da minha vida. Chegar aqui não foi fácil, só Deus sabe o que aconteceu para estar aqui. Então, espero fazer meu máximo para poder ajudar o Botafogo nas grandes competições que vamos jogar agora. Mas, voltando à pergunta, eu gosto de jogar de segundo volante, mas não tenho dificuldade de fazer primeiro ou lateral direito. E a última pergunta para você. Carlos, em quem você se espelha na sua posição no cenário futebolístico? E quais as suas principais características para o torcedor conhecê-lo melhor? Bom, eu me espelho no Alan, volante do Atlético Mineiro, mas também tenho grandes inspirações aqui dentro do clube. Minha principal característica é a intensidade, poder de marcação e bom passe.